E no vídeo de hoje uma entrevistada especial que vai contar tudo pra gente sobre como é trabalhar com a limpeza aqui em Portugal. Então bora saber mais sobre essa profissão tão bonita. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E hoje eu vou trazer pra vocês uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho mais sobre como é trabalhar com a limpeza aqui em Portugal. Então já estou montando uma playlist de alguns tipos de trabalho que a gente pode exercer aqui em Portugal. Então nessa playlist já tem aí sobre como trabalhar em fábrica, sobre como é trabalhar com a carrinha. Agora nós vamos falar sobre como é trabalhar com a limpeza. E aí eu vou acrescentando mais vídeos pra vocês, pra gente poder sanar essas dúvidas e ter um pouco mais de informações sobre várias profissões aqui de Portugal. Então bora lá pra entrevista. Bem família, o papo de hoje é sobre limpeza. Aí eu convidei a minha prima linda pra poder a gente bater um papo sobre esse assunto que tem muita gente me perguntando sobre como é trabalhar com faxina. Jota, quanto tempo aqui? Vai fazer quatro anos em janeiro. Quatro anos já tá aqui. E desde o começo você começou a trabalhar com limpeza? Não, no começo não. Na verdade eu comecei... Foi mesmo depois da pandemia. No começo eu tinha só uma pessoa que eu trabalhava, né? Que é uma vez por mês. Mas não era faxina? Era limpeza? Era uma vez por mês a faxina, porque ela também é camionista, então não tinha muito tempo pra tá limpando a casa. E aí depois eu comecei a trabalhar em outras coisas, só que não deu certo por causa que eu tenho uma filha pequena e os horários, então é complicado, né? E aí eu saí e fiquei em casa. Na pandemia eu não podia sair de casa mesmo e comecei mesmo com a minha vizinha, porque ela tinha uma senhora que trabalhava pra ela. E por causa da pandemia ela teve que parar de vir, por causa da idade também das duas, que são idosas. E aí depois de uns dois meses ela sem ninguém em casa, aí ela pediu pra que eu pudesse fazer uma faxina pra ela e fiquei com ela. Aí começou a fazer a faxina daí. Daí. E depois foi tudo indicação. Depois veio uma indicação pra irmã dela, depois veio uma outra irmã, que ela mora em Lisboa mais tempo que tá aqui. Aí quando ela vem eu vou lá limpar. E tem mais uns três, quatro casos que são tudo indicação. E é sempre em casa? Você já trabalhou em empresa com limpeza, não? Não. Sempre foi na casa das famílias? Sempre em residencial, sempre em casas. E assim, quando você começou, foi sempre em indicação ou você chegou a fazer cartão, distribuiu, colocou, sei lá, algum anúncio em Facebook, alguma coisa assim, anunciando que você trabalha com esse tipo de serviço? Não, foi tudo por indicação. Uma pela outra? Porque assim, o pessoal aqui eles são muito exigentes, né? Porque muitos desistem de pegar qualquer pessoa pra limpar, por quê? Só limpa por cima. E aqui, ai, mas as pessoas gostam por menores, como eles falam aqui, né? Os detalhes. Por menores, por menores, gente. Que chiqueza. É, gostam de muitos detalhes. E eu sou do tipo assim que eu gosto, sou muito detalhista. Então, eu limpo o lustre, a bajuca, eles falam por aqui, vidro, janelas. E eles aqui não tem esse hábito de fazer isso. E eu não, eu faço do meu jeito. Eu falo, ó, eu trabalho assim. Eu não limpo o banheiro. Banheiro eu lavo. Igual eu faço no Brasil. É água de cima e embaixo e mando ver. E ai sim, eles vão, eles falam assim, você tem um diferencial. E ai, um vai indicando pros outros. Porque a sua limpeza é completa, amor. Porque assim, se a gente for falar de faxina hoje, se você não fizesse essa limpeza mais profunda, é o que? É esfregona? É aspirador? Aspirador, esfregona? Um spray pra cada coisinha? Não. Não dá. É assim, o meu foco é, eu tiro o pó com um pano úmido, porque eu não gosto de espanador que espalha o pó pela casa. É um balde com um pano úmido, pra tirar o pó, depois pega um outro pano, já próprio pra passar um óleo nos móveis, porque é pra poder hidratar todos os móveis, né? Porque não adianta só passar um pano úmido e deixar. E a poeira ali acumula, ainda é pior. E ai sim, tem um óleo, o produto o que? Pro vidro, que tem que ser especialmente pro vidro. E de preferência aqui tem amônio, né? O amônio que limpa mais. Tira aquelas gotas de chuva que fica do lado de fora, que as portas aqui são todas de vidro, né? Sim. Então é mais fácil. Muito vidro, né? É mais fácil pra limpar. Porque se for um limpar vidro comum, embaça tudo. E as limpezas assim, tipo, que no Brasil a gente costuma, quando fala em faxina, a gente limpa, mas limpa tudo, por dentro, de armário, limpa fogão, limpa os quadros, limpa guarda-roupa. Aqui limpa também, assim ou é mais restrito, assim? É assim, depende muito das casas. Tem casas que eu limpo tudo. E assim, é quando eles não pedem, assim, algumas que falam assim, ah, eu já trabalho no país. Agora tem umas que eu tenho uma carta branca. Eu faço o que eu quero? Que já são suas clientes hoje. Continuam sempre. De dois anos, né? E então eu limpo tudo. Se eu achar que hoje eu tenho que limpar o armário, é lá, fica à vontade. Eu tiro tudo, lavo tudo. Põe tudo pra fora e lavo tudo. Que mais, deixa o truco igual eu faço em casa. Tanto que elas falam assim, ah, você já faz igual você faz em casa. Eu falei, porque pra não fazer uma coisa mal feita, eu prefiro não fazer. Então, porque se eu não trabalhasse bem, eu não teria indicações. Sim. Hoje eu tenho quantas casas, deixa eu ver. Três, seis, seis casas. Tem vezes que eu faço duas casas num dia. A semana tá fechada. E é assim, tipo assim, quando a gente fala de faxina no Brasil, a gente pega o dia. É assim, diarista que fala, eu acho que a gente fala diarista. Então, tipo assim, ah, você tem um horário pra entrar das oito até as cinco horas da tarde. Aqui é assim também, o horário? Aqui são por horas. Paga-se por horas? Por horas. Mas é você que determina, tipo assim, ah, eu posso ficar por quatro... Ou elas que determinam, ah, você vai ficar quatro horas com o quê? É, depende muito das casas. Tem casas que falam assim, eu sei lá, faço o seu horário. Faço o que tem que fazer hoje. Aí, se der pra fazer, eu faço oito horas. Tem vezes que eu faço seis, faço quatro. Quando tem casas que eu faço quatro horas, então eu consigo fazer duas casas num dia só. Saio de uma, já vou direto pra outra. E assim, lógico que muita gente curiosa pra saber assim, caramba, Karina, fala logo quanto que é e tal. Eu quero saber. Quatro horas, tá? Ou vou falar assim, Jô, eu quero que você venha na minha casa. Você fica aí umas quatro horas. Qual que é a média de valor por hora da limpeza? Seis euros. Seis euros por hora. Mas assim, ela paga mais o deslocamento pra você poder ir até... Não. Ou tem uma faixa assim, ah, até cinco quilômetros, até dez quilômetros ou dentro da região e tal. É seis euros por hora. Não, porque assim, porque tem umas aqui dentro da cidade, que nem a minha vizinha, que é o Rezichão, né? Eu cobro seis, porque foi a primeira e ela e as irmãs... Seis, não, desculpa. Eu cobro cinco. Aí as outras que já tem que usar a viatura, né? No caso, o automóvel. Viatura? O que é a viatura? O carro. O carro, gente. E aí eu cobro seis por causa do deslocamento e por causa do gasóleo. Ah, aí tem tipo um euro ali. Mas é a média do valor da maioria do pessoal que faz a limpeza. E aí quando você fica tipo, então, oito horas é o período de seis euros. Seis vezes oito, quarenta e oito, quarenta e oito. Cinquenta euros é uma grana boa. Só que assim, aí você vai fazendo a sua cartela de cliente. E aí você vai encaixando novos clientes conforme vai surgindo as vagas, né? Porque já não tenho mais. Que nem agora mesmo. Eu tava no Brasil, tava de férias. Chique, gente. Muito chique. Muito fina. E uma amiga minha passou um contato pra uma moça que queria que fizesse a faxina. Falei pra ela que eu tô sem horário, porque eu não tenho mais. Não tenho mais horas. Aí eu falei pra ela ver se eu consigo... Você trabalha de sábado também? Às vezes. Mas é pra edifício. Mas porque, assim, o bom da limpeza é que você acaba fazendo o seu próprio horário. Você encaixa. Então, assim, você tem uma agenda. A sua agenda tá cheia, tá, gente? Eu ia até deixar um contato dela pra quem tivesse interesse. Depois eu vou até deixar um e-mailzinho pra quem tiver interesse, de repente, bater um papo. E estiver aqui pela região de Viseu e quiser contratar o serviço da Jô. Eu acho que vale a pena, de repente, né? Se comer. Porque é um serviço completo. Gente, é serviço de brasileira, entendeu? Não é só móvel ali e tirar o paninho, não. A Jô joga água em tudo. Serviço completo. Serviço completo. Depois eu vou deixar disponibilizado até na descrição do vídeo um e-mail pra quem tiver interesse em entrar em contato com ela. De repente, querer bater um papo. Combinado? Mas me fala uma coisa. Já existiu algum tipo de situação a qual você foi pra uma casa e, assim, aconteceu de quebrar alguma coisa? A pessoa reclamar ou falar, sei lá, tem algum tipo de preconceito brasileiro ou alguma coisa? Já rolou alguma coisa assim? Nunca. Na verdade, assim, muita gente me faz essa pergunta e eu sempre respondo que, graças a Deus, eu nunca sofri preconceito algum. Nunca, nunca. Pelo contrário, sempre foi muito bem recebida e, às vezes, aconteceu assim de eu quebrar, não lembro o que, sem querer. Bati e acabou quebrando. Sim. Acho que me belou e tudo. E eu fiquei muito preocupada, né? Sim, imagina. E aí, eu falei assim, filha da dona Fernanda, filha da dona Fernanda, me desculpa, mas eu quebrei, você não pode cobrar. Ela falou assim, pelo amor de Deus, jamais vou cobrar de você. Falou, nunca. Porque quando eles confiam, eles confiam muito, né, João? Sim, confiam. Tanto que, tem muitos que, eu tenho acesso onde eles deixam o dinheiro, às vezes eles saem e ficam na casa. É confiança demais. Eles falam que pra mim, dona Jo, eles todos chamam de dona, né? É o dinheiro que eu tenho no lugar pra te pegar, só que eu não pego. Sim. Eu venho embora, no outro dia, eu recebo, depois na próxima faxina, porque assim, a gente tem que ser honesto, né? Com certeza. Aí eles falam assim pra mim, dona Jo, se eu deixei lá, falei que a senhora podia pegar, porque eu confio. Mas eu não me sinto bem de estar mexendo em uma coisa que não é meu, mas tem mais coisas ali que não me pertence. Sim, lógico. Porque ela não deixa só o meu dinheiro, tem mais lá. Então, eu não me sinto à vontade de mexer. Com certeza. Mas é assim, tipo, como você já tá, abriu a sua cartela de clientes, você já tá sempre assim, a cada semana praticamente na casa das clientes. Toda semana. É uma família, né? Porque é igual a gente tá falando, quando confia, português confia, ele confia mesmo, ele se sente à vontade, e aí assim, pra você, nesse caso que tá sempre na casa, gente, que é o lugar acho que mais especial que a gente tem, né, se você mora lá, você vive lá, então assim, virou uma família, é uma família. É que nem eles falam, eles falam que a gente quer que eu sou uma família pra eles. Tanto que quando eu tive que sair de férias, ela falou assim, o que vai ser de mim? Eu falei, é só um... O que vai ser de mim? De 50 dias. O que vai ser de mim é ótimo, né, Jô? Porque a maioria são todas senhoras. Mais idosos? São só duas, três casas. É. São mais jovens, mas tudo idoso. E a maioria eu tenho chave das casas. Você tem a chave da casa? Isso, porque eu vou toda semana, eles estão em casa, assim eu tenho a chave. Uau! Chave do portão, tudo. Jura, Jô? É confiança, né? É muita confiança, é muita confiança mesmo. Assim, então assim, se a gente for falar da questão da faxina, que você já abriu essa cartela de clientes, o trabalho em si, ele não é aquele trabalho pesadíssimo. Você faz um diferencial, que é, você não se importa em jogar água, limpar a lustra e tudo mais, mas a faxina aqui em Portugal não é assim, né, com outras colegas de trabalho que você tem, que conhece, que faz esse tipo de serviço, é mais um serviço muito mais básico. Não sim colegas, mas sim pelos próprios donos de casa mesmo. Que eles relatam e aí falam que faz só por cima mesmo, que nenhuma faz o serviço que eu faço. Isso é exclusividade, gente. Isso é exclusividade que chama, né, Jô? Caramba! No caso, tem amor, tem amor, tem amor que dá a insistir, mas eu não tenho condições de fazer. Outra. Tanto que, ontem mesmo, tem uma amiga minha que ela tá agora sem trabalhar e ela é portuguesa. Tanto que ela perguntou se tinha alguém pra indicar pra ela, porque ela precisa fazer o gosto, pra não ficar só em casa. Sim. Tanto que eu comentei, eu falei, tem uma senhora que tá precisando, que eu não tenho, mas por enquanto eu tô sem horário, se quiser eu posso passar pra você. Porque se não, se não fica muita, fica acumulando muita coisa, aproveitar o final de semana em casa. Sim. Minha filha, às vezes, o esposo tá viajando e quando chega é final de semana, tem que aproveitar, porque se não é só trabalho, trabalho a gente não aproveita. Com certeza. Mas o melhor de tudo é você ter essa flexibilidade de horário, fazer a sua agenda, você tem os seus clientes fixos, mas tá dentro ali da sua organização, você tem uma criança pequena, né, a Ani tem oito anos, então dá pra poder administrar. Então, assim, é um ramo amplo, né, mas tem que ser o seu diferencial, como a Jo disse. Ela não fez distribuição de cartão ou fez algum tipo de anúncio pelo Facebook. Então, qual que é a mensagem que você dá pra quem tá começando? Karina, eu vou pra Portugal, eu já trabalho com limpeza aqui, ou eu tenho interesse em trabalhar com limpeza aí em Portugal, por onde eu devo começar? Qual o conselho que você dá pra pessoa que quer vir pra Portugal e começar a trabalhar com faxina? É assim, porque no começo, assim, é um pouco complicado, né, porque é assim, a pessoa tem que pegar confiança, porque nem qualquer pessoa, essas pessoas aqui não colocam qualquer pessoa dentro de casa. Tem que conhecer, ou então tem que ser por indicação. É, eu vejo muita gente, assim, colocando, fazendo cartão, distribuição e tudo, eu não sei como que funciona, porque eu nunca me informei, nunca me importei sobre isso. Porque, na verdade, eu não queria, na verdade, não era meu foco trabalhar com limpeza. Sim. E por causa do Covid e tudo, tive que ficar em casa, e aí começou aí uma coisa que, em casa eu adoro fazer faxina, né? A louca da limpeza, a louca da limpeza. Já começou por aí. Então, é uma coisa que eu gosto, entendeu? E assim, eu falo assim, se eu pra fazer, tem que faça bem feito. Não faça por cima, porque as pessoas percebem. Ainda mais eles, a pessoa são, eles são exigentes, assim. Agora, se você faz um serviço bem feito, você fica à vontade, porque eu mesma chego, ele sai, faça do seu jeito. O que é que precisa fazer hoje? Será que é o que tem que fazer? Eles não exigem o que é que tem que fazer. Eles deixam a vontade, você quer poder fazer. Eu chego, faço, que tem... Às vezes tem coisa que nem é preciso, já deixo tudo em ordem, porque já adianta, porque não sei se na próxima semana eu vou ter tempo de fazer tudo que tinha pra fazer. Como a pessoa pode também, de repente, fazer uns cartões, tentar distribuir ou anunciar no Facebook e tal. Mas a melhor parte, assim, é pela indicação, porque aí um vai indicando pro outro, e geralmente quem pega pra fazer a limpeza, pega sempre. Sim, fica fixo. Aí fica fixo. Então, se você conseguir e fizer um trabalho bem feito, você sempre vai ter trabalho. Sim. Né? Porque aí um vai indicando pro outro e aí você monta lá a sua cartela de clientes. Você trabalha semana, segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta-feira, gente. E às vezes acontece, eu abro uma exceção e... E tem semana que você trabalha em duas casas em um dia. Isso. Porque tem casas que eu faço quatro horas, então eu consigo similar. Porque eu deixo a Nicole na escola às nove. Aí dali já vou direto pra uma casa. Aí finalizo lá pro meio-dia. Aí dá tempo, faço deslocamento, dá mais ou menos que meia hora de uma casa pra outra, porque é dentro da cidade. E aí, quando dá a hora de pegar a Nicole na escola, eu já fiz as duas casas. Se a gente for parar pra pensar num todo, aqui em relação a valor, dá mais de um salário mínimo por mês aí, né? Dá mais de um salário... Então, eu acho que é bacana pra quem pensar em vir e fazer um bom trabalho e de indicação em indicação, acaba ganhando muito mais do que você trabalhar preso dentro de uma fábrica. Muitas vezes, de domingo a domingo, porque tem aquela rotatividade de horário. Alguns trabalham de sábado, aí depois no outro, né? Num trabalho de sábado, tem horários alternados aí. Então, eu acho que dá pra poder pensar, de repente, em chegar pra quem tem interesse em fazer e começar, né? Nesse ramo, fazer uma coisa muito bem feita pra ter uma cartela legal e sempre ter trabalho, né, João? Sim, porque assim, é que nem o pessoal fala muito, é que tem gente que tem muita discriminação pra quem faz limpeza, né? Ah, sim, é um trabalho digno como tantos outros. Porque muitos falam assim, o que você fazia no Brasil? Você é trabalhadora administrativa, e aqui você faz limpeza. Eu falei, que diferença que faz? Não vejo diferença, eu tô ali, tô recebendo meu dinheiro. Com certeza. E assim, eu recebo todos os dias, por mais que eu trabalhe toda semana, ou duas vezes numa casa na semana, elas não deixam pra pagar no outro dia, trabalhou, recebeu. É, todo dia eu tô com o dinheiro na minha mão, é todos os dias. Dá um dinheirinho aí, por favor. Tô precisando. Não é dinheiro, não recebe por um mês, é todo. Se eu for numa casa três vezes na semana, três vezes seguido, eu não recebo no último dia. Você recebeu todos os dias. Eu recebo o que eu fiz. Ah, que legal, Jô. É muito bom, porque eu trabalho todo dia na fábrica e eu só tenho dinheiro uma vez e meia, gente. E olha, essa questão que ela tá falando de do que ser, foi no Brasil, atividade que você exercia antes. Eu dei aula há 15 anos e eu trabalho numa fábrica de queijo. Tipo, independente do que seja, trabalho digno como qualquer outro. E trabalhar na limpeza é você também ter a sua liberdade, né, ser autônoma e ter a sua liberdade de horário, flexibilidade e tá sempre com o dinheirinho na mão. É a melhor parte. Não, mas quem tem criança, porque assim, eu optei não trabalhar em fábrica porque meu esposo não fica em casa todos os dias. Sim. E aí minha filha sentia muito, né, porque às vezes a mãe não tá em casa, a mãe não tá, o pai não tá, é complicado. É. E aí a prioridade é ela, então eu preferi fazer limpezas, porque eu tô sempre, todos os dias eu tô em casa. É um horário bom, porque tem um dia ou outro, você acaba saindo um pouquinho mais tarde, mas nada, né, além assim. Não. Então você tem um horário legal pra poder curtir, ficar com a sua filha, cuidar de casa, poder descansar e, de repente, fazer alguma outra atividade, alguma coisa assim que você queira fazer, né. Uma adeirinha, uma garra. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mas é essa a informação que a gente tem sobre trabalhar com a limpeza aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like Se inscreve no canal pra ajudar a nossa família diária De borda a crescer, combinado? É isso família, fiquem todos com Deus Um grande beijo e até a próxima Obrigada e compartilhe bastante Ai gente, que lindo, obrigada Beijo